Olá pessoal, nesse vídeo eu venho explicar como fazer essa tarefa de florzinha para facilitar mais. Então, eu vou explicar, inclusive eu postei um vídeo ali na hora excluindo as tarefas e é bem bacana. Preste bem atenção no que eu vou informar, tá bom? Isso o bom é não ter muitas pessoas excluindo, quando é somente uma dá para ter uma organização melhor. Porém, quando tem muita gente dependendo, isso talvez não vai dar certo. Mas, com uma fazenda que tem pouca gente, é mais fácil de estar ajeitando. Um exemplo, quando você vai excluir as tarefas, estão todas aqui, tá vendo? E você vai fazer o seguinte, olha só. Você vai excluir a primeira. E você vai contar 10 segundos. Você conta 10 segundos. Aí você excluir a segunda. Você vai aguardar mais 10 segundos. E assim até chegar na última. Até chegar na última. E aí você vai excluir todas. Na hora de você estar entrando para estar pegando as tarefas, né? Você deve entrar um pouquinho com antecedência, um minuto antes, para chegar antes de abrir as tarefas. Consequentemente, na hora que aparecer a primeira, você vai clicar nela e clica em atualizar. Você já fica esperando, você vai clicar em atualizar, né? Para já aparecer a tarefa. Se não for uma tarefa que você quer, você já exclui rapidamente. Já clica na segunda. Automaticamente vai ter um tempinho de 10 segundos, que é esse tempo que você demora aqui para estar excluindo, né? E aí o que acontece? A primeira vai vir florzinha, a segunda vai vir florzinha, a terceira, até mesmo a última. Mas o detalhe é, você tem que ver e excluir rápido para não ter atraso. E aí, você só segue o baile. Eu não sei se deu para entender bem, mas é assim. Você tem que deixar um tempinho, né? De 10 segundos na hora de excluir, de uma para a outra. E de preferência, a sequência. Na hora de escolher, você clica na tarefa, espera. Na hora que terminar o segundinho, você clica em atualizar. Apareceu no que é aquela? Já exclui rápido, clica na próxima, espera. Clique em atualizar para ver a tarefa e todas vão sair florzinha. Se você conseguir fazer essa sequência bem organizadinho, vai facilitar um pouco mais para fazer as tarefas. Porque depois que aparece a primeira, o restante que aparecer, se aparecer em seguida, nenhuma vai ser florzinha. Mas se você excluir rapidamente, todas vão ser florzinha. Se você souber fazer desse jeitinho bem organizado. Tá bom? Abraços e até a próxima.